É o seguinte, hein? Você sabia que a luteína é essencial para a saúde dos nossos olhos? E ela está presente em vários alimentos. Mas, né, muitas vezes a gente não consegue incluir esses alimentos em nossas refeições todos os dias. Mas calma que eu tenho uma boa notícia. Para ajudar a manter a saúde da nossa visão e prevenir os problemas na retina, chegou o Biopolimax Vis com luteína. Já é sucesso nos Estados Unidos, desenvolvido especialmente para proteger a nossa saúde ocular. O Biopolimax Vis com luteína, ele contém em sua fórmula vitaminas e minerais que são importantes na função de proteger a retina. Olha, tomando todos os dias, ele vai prevenir contra as doenças oculares e ainda vai te ajudar a proteger a retina contra a luz solar. Com venda exclusiva na Ultrafarma, você pode pedir o seu acessando ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 0 operadora 11 559114666 porque prevenir é sempre melhor do que remediar, não é mesmo? Por isso, para cuidar direitinho da saúde dos nossos olhos, conheça todos os benefícios do novo Biopolimax Vis com luteína, hein? O seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas oculares. Obrigado. Obrigado.